Oi, sou o Meg Diel, do primeiro ano no A, da Escola de Natasha Deniz, de SNOB, e vou falar sobre o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Bom, esse livro é o terceiro da série feita pela Jakin Rowling, são sete no total, e cada livro fala de uma história de cada ano do Harry Potter na Escola de Hogwarts. Esse aqui, como é o terceiro, fala do terceiro ano dele na Escola de Bruxaria e Magia de Hogwarts. Bom, nesse livro ele encontra o padrinho dele, que é o Sirius Black, que antes ele achava que queria matar ele, que nem sabia que era o padrinho na verdade, e ele descobre que é o padrinho, que o padrinho na verdade não fez nada de mal para os pais dele e a mãe dele terem morrido. E basicamente é onde eu vou falar dessa história aí. Com essa história do livro, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por terem assistido e tchau!